E os moradores dos municípios de Pau d'Arco e Beneditinos estão passando também por um sufoco e por causa das chuvas o volume do rio Gameleira aumentou e está dificultando a passagem de motoristas e de pedestres. Rio Gameleira aí, ó. Exclação. Carro lá enganchado lá, ó. O relato é de um morador do município de Pau d'Arco do Piauí e mostra a preocupação de quem passa por essa via, que faz a ligação entre comunidades rurais à zona urbana da cidade, localizada a 75 quilômetros de Teresina. O volume de água do rio Gameleira é tão grande que passa por cima da ponte. Neste outro vídeo, populares flagram o momento do rompimento de uma ponte na mesma região. Em outra situação, o morador destaca a rodovia que liga Beneditinos à Prata do Piauí, que inviabiliza a passagem de veículos. Essa aqui é a visão, né? O mar da água aqui, quando eu tenho a sua podada aqui no vizinho, que é a sensação aqui, aqui é o sentido da medicina. O povo não passa. Os transtornos são resultados das últimas chuvas que caem com maior intensidade em municípios da região norte e que, de acordo com os sistemas de monitoramento climáticos, devem permanecer com essa mesma situação pelos próximos sete dias. Essas chuvas que nós estamos esperando, elas vão ficar aí com médias que vão de 30 a 50 milímetros. Porém, não se descarta a ocorrência de chuvas que superem esse quantitativo, como as observadas ontem em Teresina. É isso, muita chuva na região norte ainda, como disse também aí a meteorologista Sara. E aí